Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal, neste vídeo irei mostrar a vocês como foi a formação da terceira roça na noite desta segunda-feira, na fazenda 2019. Portanto, assista esse vídeo até o final para ver quem está na roça e corre o sério risco de ser o terceiro eliminado da fazenda. Mas antes de continuarmos, peço que deixe o gostei aí no vídeo, pois só assim o YouTube entenderá que gosta e te mandará novos vídeos. Se você não for inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. E nos sigam lá no Instagram, arroba canal tv notícias, tá bom? A terceira roça da fazenda 11 foi formada na noite desta segunda-feira, dia 7. A roça foi formada em trio, mas um deles ainda pode se salvar, ganhando a prova do fazendeiro, que será disputada por eles nesta terça-feira, dia 8. A roça foi formada da seguinte maneira. O fazendeiro Lucas, como já tinha dito na tarde de hoje, indicou Andréa de Nóbrega direto para Berlinda. O mais votado da casa pelos peões foi o Vini, porém, Bifão usou o poder do Lampião e Túlio foi para a roça no lugar dele. E como o mais votado, ele tinha o direito de puxar alguém da baia junto com ele e Andréa de Nóbrega para a roça. E ele puxou a Thaís. E Bifão teve outro poder pessoal e deu uma reviravolta na roça. E tirou também a Andréa de Nóbrega da Berlinda, que ficou formada por Thaís e Túlio Maravilha. E após uma nova votação, o terceiro a ir para a roça foi o Vini, novamente, pessoal, que recebeu mais votos. Portanto, a roça ficou formada da seguinte maneira. Túlio Maravilha, Thaís Teixeira e Vini Vieira. Agora eu quero saber de vocês. Quem você quer que seja o terceiro eliminado da Fazenda 11? Thaís, Túlio ou Vini? Deixe seu comentário aí embaixo com a sua opinião, tá bom? Não se esqueça de deixar o gostei no vídeo e nos seguir no Instagram. Valeu e fui!